Olá galera, aqui é a Rey, eu vim fazer mais um game, olha isso gente, assustador, incrível para vocês, eu vou colocar hoje no modo pesadelo, ai meu Deus, como se já não fosse assustador, com extra itens, meu Deus, que música é essa? E com a Angeline, porque nós estamos aqui, e Granny e Grandpa, lógico né, nós estamos aqui no The Twins, meu Deus, que música é essa gente, eu vou baixar mais ainda, estamos aqui no The Twins Remake, meu Deus do céu, por que que eu fiz essa lasqueira galera? Estamos no The Twins Remake, modo pesadelo, deixa eu melhorar um tiquinho a sensibilidade, e bora, modo pesadelo, com Granny e Grandpa, com extra itens, com nubice, com tudo que tem, olha lá, já começou, cadê ela? Que eu não estou vendo, já começou, eu nem vendo ela estou, cadê gente? Ali ela gente, é, sai daí cara, ela está parada, eu não vou sair daqui Angelina, enquanto você não sair, está vindo até um rato junto, está vindo até um rato junto, sai daí Angelina, olha lá gente, me pega aqui não né, olha, olha como a Angelina está galera, Sério, olha isso, olha isso, eu só espero que ela esqueça, olha o rato do lado dela gente, por favor, esquece de mim, toma teu rumo Angelina, eita, toma teu rumo, segue teu rumo, não, 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 por favor, por favor, siga seu rumo, vai embora querida, vai embora Angelina, eita que não vai embora de jeito nenhum minha gente, Agora, ué, se eu jogar aqui, eu me morro, eu me morro não né, eu me mato, mas se eu for para aquele lado sair correndo, deixa eu ver se eu vier para cá, gente, ela está me seguindo muito, eu vou ter que sair correndo, eu não tive muito o que fazer não gente, eu estou presa, tive que sair correndo, ela está atrás de mim, eu acho que eu vi a máscara da Slendra ali, mas eu vou ter que subir de novo, eu tive que enganar ela, entendeu? Porque a situação está boa não, tá né, década de pitibiriba de boa, eita gente, eu já vou para cá então, vou apagar a luz, quem sabe com a luz apagada, a gente consiga, ah já sei, não só apagarei a luz, como farei um barulhinho aqui, para a galera ir lá para baixo, ok? Quem sabe a galera morre né, então vamos lá, devagar e sempre, devagar e sempre, deixa eu pegar essa bobinha aqui, vamos, estou nervosa povo, situação está tensa hein, situação está bem tensa, um rio de sangue aqui, credo cruz, Ó, alguém morreu com a explosão, gente, olha isso cara, sério, sinceramente, eu vou agora tentar subir, porque, meu Deus, meu Deus do céu, lá vem ela, porque eu acho que a máscara da Slendrina está na cozinha, eu tenho quase certeza que eu vi ela de relance, quando a gente veio para cá, ali ó, beleza, ok, meio caminho andado gente, o que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui a chave, que a gente já deixa a porta aberta né, que é onde a gente tem que deixar, vamos lá, não estou vendo Granny, não estou vendo Grandpa, mas não tenho do que reclamar, Que pelo menos a situação está indo aqui né, só bora, vamos ver se tem alguém aqui, ah, deixa eu ver se eu já vejo o código aqui, deixa eu ver o código aqui, 1311, ok, o que que eu vou fazer? Pedro, dropar aqui, tem que ser bem rápido hein, tacar o cabo, máscara da Slendra, ih, joguei a máscara fora, joguei, vou ter que ir lá pegar gente, socorro, eu estava tão rápida, é 1311 né, vamos logo lá no código então, Olha lá, a Granny está aqui, ai meu Deus Granny, sai para lá, eu sei que você me ama, olha lá os coraçõezinhos gente, de amor pela Slendrina, eu sei que você me ama, mas a situação aqui está brava, a gente tem a Angelina, e a Angelina não liga para a máscara da Slendrina, então bora. Gente, eu não gosto nem de falar que estou indo bem, mas eu acho que estou indo bem hein, vamos lá, vamos pegar, gente eu não estou enxergando nem decas, ok, vamos esperar a galera abrir a porta ali, para a gente poder pegar nosso código. Então ó, a gente já abriu a nossa passagem para a gente sair, para caso a gente consiga, e vamos pegar agora nosso primeiro item né, vamos lá. Ninguém está vindo, ninguém está vindo, ninguém está vindo, venha, venha, meu Deus, ok, vamos lá, vamos abrir aqui, 1, 3, 1, tem ninguém vindo? Acho que não hein, beleza, só bora, só bora, vamos, 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 está indo hein galera, a situação está caminhando, devagar e sempre, devagar e sempre, mas está caminhando, está todo mundo muito por aqui, Então eu vou fazer o seguinte ó, eu vou apagar a luz de novo para a gente poder pegar nosso outro item, porque a galera está muito por ali, galera está muito de olho em tudo, vamos apagar a luz para a gente pegar nosso segundo item. Gente, o mais tenso né, é a Angeline, porque com a máscara da Eslendrina, a situação é mais de boa na lagoa, mas a Angeline, ela não é tão facilmente enganada né, ela não é enganada com a máscara da Eslendrina, Então a gente tem que tomar cuidado com ela, vamos lá, ouviu a música da Angeline, já se desespere, bora, meu Deus, como me ama essa Granny, ela fica até parada, minha nossa senhora, é muito amor por Renatinha Games, é aqui, beleza, bora, Ela ficou parada ali para todo eterno sempre né, deixa eu pegar aqui com coisa, senão eu não enxergo nada, cadê o buraco, a Angeline ali embaixo já, ai meu Deus, quase que cai, minha nossa senhora, ok, vamos para cá, ok, buraco feito, acho que eu vou sair por aqui mesmo hein, beleza, Foi, coloquei a máscara da Eslendrina, que a gente já sai no lugar onde a gente põe essa lasqueirinha aqui, e pronto, eu não tô vendo ninguém, então é agora, vai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o Grandpa não me reconheceu, mas a Angeline tá vindo, não é isso? Eu não sei, eu não sei, não tava com música da Angeline, Ok, deixa eu ver se ele foi embora, que eu pego esse botão aqui, que a gente precisa, esse coiso, e vamos lá, gente, eu tô fazendo várias coisas, tudo numa ordem muito doida, mas a gente tá fazendo o que tá dando pra fazer, Granny tá morrendo de amores ali, deixa eu ver se alguém tá me vendo aqui, parece que não, meu Deus, Calma, sou a Eslendrina, gente, vem inventar não, vem inventar não, Angeline não tô vendo, Granny tá de paixão, que isso, gente, ô Granny, ai meu Deus, a Granny vai perceber que eu não sou eu, armadilha, armadilha, Ai, sabia, eu fiquei muito tempo presa na armadilha, galera, meu Deus, a gente já tá com quase dois itens, quase, minha nossa senhora, Mas ali onde a gente perdeu a máscara da Eslendrina, eu acho que a gente consegue achar rápido, pelo menos eu acho, né, vamos esperar ele vir E bora lá Vamos esperar ele vir Gente, o modo pesadelo é muito assustador, né, é muito assustador Peraí, vamos, vamos, vamos Vai, vai, vai Venha, gente, venha Ok, pode ir Pode ir, moço, eu só tava querendo brincar Tem nada de errado por aqui, não Até o braço dele é estranho no modo pesadelo, galera, é tudo estranho no modo pesadelo, hein, meu Deus do céu Vá, moço Agora eu vou falar pra vocês, a gente tá indo direitinho, né Já tem quase dois itens concluídos Já tá com a saída aberta, ó A saída já tá aberta Vamos ver pra que lado ele vai Porque a nossa máscara tá bem no meio, já sei, vou dropar aqui pra ele vir pra cá E a gente pega... Ai, meu Deus, por quê? Não, 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 não. Vai, vai, vai. Beleza, foi, foi, foi. Ok, ok, conseguimos. Pegamos a máscara da Slendra. O que que eu vou fazer? Eu já vou baixar essa lasqueira aqui, que eu acho que a Slendrina não tá vindo mais atrás de mim, não. Ok. E aí, já vou lá embaixo pra gente pegar a chave do diamante, ok? Ó. Acho que foi, hein? Eu não sei, eu não vi se caiu, gente. Caiu, ok. Beleza, vamos abrir aqui. Pra gente poder ir na Slendra. Na Slendra? Tô viajando. Pra gente poder pegar nosso segundo item. Aqui. Ok. Pera aí. Vamos lá. Vamos ver se tem gente aqui esperando a gente ainda. Parece que não. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ange. Ange. Minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. É muito difícil com o Angelinho na casa, gente. É muito difícil. Vou lá voltar. Pra gente pegar nosso item, ok? Ah, não é possível isso, cara. Sinceramente. Galera, galera. Angelinho tá me perseguindo, ó. Saiu. Saiu, cara. Por favor. Por favorzinho. Acho que eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar a Crowbar pra gente já pegar aquele item lá. Que já tá aberto. Vamos pegar a Crowbar. Que aí a gente já... Pega a roda e baixa a água. Gente, é muito trabalhoso o The Twins. Eu não gosto de game que, tipo, tem muita, muita coisa pra fazer. Cadê? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, eu dei de cara com ela. Gente, ela tá muito assustadora. Meu pai do céu. Minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. Vamos lá, galera. A gente já não precisa mais dessa Crowbar. Já abrimos lá. Vamos devagar e sempre. Talvez a gente tenha que pegar as coisinhas e se curar, né? Vamos ver. Porque a Angelinha acabou com a gente. Tem alguém aqui? Não. A máscara ali, galera. Tudo bem, gente. Sou eu, sou eu, sou o Islendra. Vocês não tão vendo? Sou eu, Islendra. Meu Deus. De onde tá vindo esse bicho, cara? Não é possível, cara. Não é possível, cara. Não é possível, cara. Ok. Vamos pegar a roda. Sai correndo. Beleza. Vamos colocar a roda, galera. Pra gente pegar finalmente nosso primeiro item. Vou colocar a roda. Vou droppar a Crowbar, que a gente não precisa. E já vou lá pegar a moeda, ok? Vamos lá. Aliás, deixa eu já ver aqui. Ah, não. É aqui, né? É isso aqui. Deixa eu ver se não tem ninguém. Tem ninguém? Vamos lá. Depois a gente pega a moeda. O pior é o último item, gente. Na minha opinião. Que a gente tem que descer lá naquela lasqueira toda. Não sei se a gente vai conseguir, mas tentaremos. Tentaremos. Ah, não, cara. Angelina tava ali. Eu não sei se vocês viram, galera. Eu tô perdida. Eu vou já pegar a moeda, então. E deixar a moeda lá embaixo. É isso. Deixa eu pegar a moeda aqui. E... Ok. E já vou jogar essa moeda lá embaixo. Que a gente não consegue ficar com os três itens na mão, né? Ah, meu Deus. Vou jogar essa moeda já lá embaixo. Bem pertinho da porta. E agora eu vou subir pra pegar nosso segundo item. Ó, a Granny apaixonada, gente. É muito amor. É muito amor. Sai, gente. Todo mundo... Ah, meu Deus. Eu tô no lugar errado. Ah, minha Nossa Senhora. Meu Deusinho. Não, 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 não. Meu Deus, gente. A Angelina não me dá um descanso. Minha Nossa Senhora. Me deixa viver, Angelina. Caramba. Não sai de trás de mim. Meu Deus do céu. Ok, ok. Acho que a gente conseguiu despistar geral. E agora... A gente vai pegar nosso segundo item. E o detalhe que nesse segundo item a gente ainda tem a arma de choque, né? Só que eu não vou nem pegar a arma de choque, gente. Porque a galera tá dando pra vencer de boa. O problema todo é a Ange. Agora, o que a gente precisa fazer? Pegar aquela roda que a gente deixou lá. Pra gente descer aqui, né? É isso. Acho que é isso. Meu Deus. Ela ali, ó. Sai. Meu Deus. Sai, homem. Já era. Meu Deus do céu. Que ele tá preso ali. Não sai de jeito nenhum, cara. Vamos lá. Eu vou pegar a roda. Deixa eu deixar isso já aqui também. Os dois itens. Me deixa viver, Granny. Vai namorar o véio, cara. Ok. E agora... Ah, meu Deus. Ela não vai deixar eu passar. E aí ela vai querer... Vem logo, Granny. Caramba. Não tá deixando passar. Aí ela vai matar. Deixa eu fazer o barulho aqui pra ver se ela vem pra cá. Vem, Granny. Gente, falta só a Mona Lisa. E a Granny não sai daqui. Se eu agachar. Não sai. Ela meio que bugou ali. A gente vai ter que esperar. Vamos esperar. Eu tenho bala aqui nessa arma? Eu acho que não, né? Acho que não. Eita, Lelê, gente. Tamo tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Falta só a Mona Lisa. O que é que eu preciso pra pegar a Mona Lisa? Eu tô tentando lembrar. Eu preciso daquela roda. É isso, né? Vamos explodir uma galera, então? Vou chamar a galera pra cá. E aí a gente explode. Vem, gente. Toma, Granny. Toma. Ih, eu tô com a máscara. Eu não precisava disso. Caraca, Maré. Matei geral de uma vez só. Toma aí, bando de trouxa. Ah, não. Ah, não. Não é possível isso, cara. Gente do céu. Será que ela ainda tá atrás de mim? Que eu preciso ir nesse coisa aqui pra pegar a roda. Vamos lá. Vamos pegar a engrenagem e vamos vazar. A engrenagem. Tá todo mundo meio morto, eu acho. E agora só falta isso. Bora, bora. Beleza, galera. Eu não lembro muito bem. Tem muito tempo que a gente não vem aqui. Então, eu espero que eu consiga vencer essa parte aqui. Eu não lembro real, oficial, o que a gente precisa fazer. Então, bora devagar e sempre. Bora lá. Vai, querido. Ok. Meu Deus, o que que aconteceu? Eu tô gachando. Eu não quero gachar. Sobe, sobe. Sobe, sobe, por favor. Minha nossa senhora, eu sou muito lesa aqui, galera. Meu Deus, vem. Ok. Eu acho que eu tô indo pro lado certo. Ok. E aqui precisa dar um pulo, não é isso? Beleza. E aqui? Eu não lembro, gente. É muito tempo sem fazer essa lasqueira. Meu Deus, cadê ela, gente? Não é possível que ela venha até aqui também? Ok. Cog. E aí, eu tenho que abrir ainda um caminho. Não tem isso, gente? Acho que eu tenho que fechar alguma coisa aqui. Gente, muito tempo sem jogar The Twins. E eu lembro que aqui eu tenho que ir também com muito cuidado quando eu descer. Vamos lá. Ai, mas eu acho que eu precisava trazer alguma coisa pra cá, não? Meu Deus, não acredito. Eu morri? Não, não precisa. Beleza. Perdi só um pouco de energia, mas tá de boa na lagoa. Bora. Pegamos a coisinha de desatar, rachar a Mona Lisa. E agora a gente só precisa pegar a Plank, que a gente deixou lá fora. Ok. Temos tudo pra vencer, gente. É só não dar de cara com a Angelina e nem fazer nenhuma Nubis por aqui. Ok. Vamos lá. Vamos. Beleza. Vou puxar a máscara. Vamos lá. Gente, temos tudo pra vencer. É só eu pegar a Plank agora. E não... Meu cachorro tá me chutando aqui como se não houvesse amanhã. Cadê? Cadê aquela... Ah, tá aqui. Ô, meu pai do céu. E aí a gente tem que apagar a luz, não é? É muito tempo sem jogar The Twins, mas eu acho que temos tudo pra vencer agora, hein, galera. Que barulho é esse, minha gente? Que não seja a Anji. Que não seja a Anji. Porque a gente já tá quase no final dessa lasqueira. Ah, meu Deus. Nossa Senhora. Meu Deusinho do céu. Socorro, hein, socorro. Gente, não é possível. Olha que eu não peguei nada de me curar, hein. A gente tá conseguindo ir, hein, galera. Será que vamos conseguir até o final, cara? Temos tudo pra conseguir, galera. Só que eu vou com a coisinha na mão, porque eu não tô enxergando nem décas. Ok. Ai, caí. Minha nossa, não é possível. Eu não tô acreditando. Eu tinha acabado de me livrar da Angelina e cair. Não é possível. Gente, tá muito tenso isso, hein. Minha nossa Senhora. Olha que eu não caí nenhuma vez. É um nervosismo. Vai. Não tá pulando, cara. Ah, porque eu tô agachada, será? Deve ser. Meu Deus, lá vamos nós de novo. Eu espero que não acenda a luz. Vai, vai, vai. Eu acho que é porque eu tô agachada. Não sei por que que não tava pulando. Ó, levantei. Tirei a máscara. Pulei, beleza. Pulei, ok. Aí agora a gente põe a plank aqui, né. Beleza. Gente do céu. Já estamos com quase todos os itens, hein. Não podemos dar mole nessa, cara. Deixa eu ficar com coisa aqui. Ok. Máscara da Eslendra. Agora é só a gente chegar lá na saída agora, hein, galera. Não é possível, cara. Vamos. Ai, meu Deus. A Angelina é ali. Eu vou por aqui. Eu vi ela ali, gente. Eu não sou trouxa, não. Ela tava bem subindo a escada. A gente não pode dar esse mole, porque a gente tá quase no final. Então, bora. Bora, bora, bora. Então, peraí, ó. Eu vou pegar agora aqui. Aqui. A chave. Ué. Por que não? Vai. Yeeey. Vencemos, Twins. Não só Twins. Twins, modo pesadelo com Angelina. Galera, deixa aí muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game. Amém. Amém. Obrigado.